Música Eu peguei e falei para os caras, eu só abri a porta e falei para os caras, tipo assim, eu fiz o círculo à mão, para os caras pararem de tacar bomba, pararem de tacar treino e vim na base. Essa porta é da prefeitura? Isso, por causa que a prefeitura era um órgão público e por causa que podia ter ocupação pacificamente. Por isso que eu falei para a galera subir, para a galera vir, mas na hora que a galera entrou lá para dentro, começou o tumulto, começou o tumulto e eu saí. Tanto é que lá dentro da câmera tem monitoramento e viu que eu não taquei perto, que eu não depredei na área. Quando você chamou o pessoal que começou a tirar as vendas? É, não, assim, quando eu entrei lá eu chamei a galera para entrar, aí depois daí começou, a galera já estava com a ideia de depredar a parte de cima, entendeu? Pelo comentário e tal, mas aí depois começou a quebrar uma outra parte, aí nessa parte meio que quebrou lá e foi subindo tudo. Tchau, tchau, tchau.